Você e eu fechamos janelas na nossa vida por ações que a gente faz sem nem refletir, né? Muitas das vezes, quando você chama alguém para te ajudar em alguma coisa e a pessoa, em consideração a você, ela vai e faz o serviço, às vezes ela não te dá preço pelo serviço, mas não significa que ela está indo trabalhar de graça. O que ocorre é que às vezes a pessoa está indo lá te ajudar a pedir do seu, entendeu? Esperando ver primeiro a sua atitude de consciência. Às vezes você chama um amigo seu, uma pessoa que você tem uma consideração e sabe que ela tem uma consideração por você, para te ajudar, por exemplo, sei lá, numa limpeza, numa pintura, né? Numa parte hidráulica, parte elétrica da sua casa e a pessoa vai. A pessoa não te dá preço. Ela foi, fez o serviço, um serviço bom, com qualidade e apenas o que você fala para a pessoa é E aí, entenda, mesmo quando a pessoa não te dá preço, não significa que ela está indo lá fazer de graça, é que ela está esperando primeiro uma atitude sua de consciência. Se a pessoa não te deu o preço, ela não vai te cobrar o valor do serviço, mas não significa que ela está indo lá fazer um serviço de graça. Então você tem que colocar pelo menos a mão na consciência e dar pelo menos para a pessoa aquilo que na linguagem popular a gente chama de, pelo menos, o valor do café. Então dê pelo menos um agrado, olha, você não me cobrou aqui o valor do seu serviço, mas pelo menos está aqui. Toma um X valor aqui, é uma forma de agradecer aí pela sua locomoção até mim para fazer o serviço. Então, às vezes, com essas pequenas atitudes, a gente fecha portas na nossa vida. É por isso que, às vezes, eu e você recebemos tantos nãos nos momentos que a gente mais precisa. Ah, as pessoas são ruins. Não, não é isso, não.